A quarta passagem de modelos intergeracional é uma iniciativa pensada para responder à integração dos mais velhos, ao direito que têm a serem autónomos, ao direito a uma vida digna e respeitada por todos. Fazemos esta passagem de modelos intergerações porque consideramos necessário uma maior participação dos mais idosos na nossa vida coletiva. E aí E aí Tchau, tchau. Amém. Amém. Dancing Queen. Fila me from the Tendery. Amém. 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 Mas você pensa, o que isto é alguma casa de petiscos? Se quer, o meu amigo, eu não posso comer essas coisas. Eu sou o castroli. Isso faz mal. Nasci a 25 de março de 1950. Então o senhor é camaleiro. Camaleiro? Camaleiro? Eu sou o avô. O sujeito ou está a namoro no hospital. Francamente, o sujeito é o trago. Estampou-se é o predicado. Se vê agora... O que tem graça é pensar que o sujeito era o coletor. do dia Mas um certo dia havia passado e o meu peito cético por um pico de iléctrico. Música Música Música